A partir da Casa do Zezinho foi o primeiro lugar que me levou num teatro e depois eu me apaixonei pela arte. Foi o primeiro lugar que eu me apresentei num teatro, então pra mim isso é uma realização. Eu sou a Juliane, hoje eu tenho 30 anos e eu entrei na Casa do Zezinho no ano de 2009. Entrei junto com as minhas duas irmãs, entrei na Sala Matas e foi uma grande virada. Eu conheci a Casa do Zezinho através de amigos e da comunidade, que a gente sempre comentava desse lugar mágico. Todo mundo passava ou que já teve a oportunidade de entrar, falava muito daqui e tal. E a gente sempre pediu pra minha mãe pra gente entrar. Então, quando a gente conseguiu a vaga, a gente ficou numa fila de espera que a gente sabe que tem aqui na casa. E quando a gente entrou, foi a realização de um sonho. O primeiro deles, porque depois que eu entrei na casa eu já realizei vários, através da educação que eu aprendi aqui. Bom, eu já fiz um pouco de tudo na Casa do Zezinho. Eu já toquei violão, eu já toquei contrabaixo, eu já toquei bateria. Eu já fiz todos os cursos de mosaico, fiz cozinha, eu fiz design gráfico, eu fiz estúdio de som. Eu fiz de tudo um pouco, mas eu acho que o que me pegou muito, assim, foi a oficina de artes que a gente fazia, que era teatro, que era mais voltada ali pra arte em si. E a oficina de design gráfico, que foi o que eu levei pra vida profissional. Primeiro de tudo, é que eu acho que com 30 anos, você olha pra trás e você entende o que a sua história significa pra outras pessoas. Então, eu acho que a Casa do Zezinho é muito uma referência disso. Por 30 anos que a Casa tá aí, pra mim, é uma referência de lugar, ambiente. Então, eu levo isso pra minha vida pessoal, eu levo a Casa do Zezinho como minha referência, eu sempre lembro das raízes de onde eu vim. A Casa do Zezinho, pra mim, é muito referência e gratidão. Eu levo da Casa também muito aprendizado do quanto é bom você estar perto de quem você gosta e o quanto é bom aprender. A educação, pra mim, é o básico, assim, e não só a educação, a gente não tá falando a educação de você aprender a ler e escrever, mas a educação de você ter conhecimento de outras coisas, de você sair daquela base do não conhecimento pra conhecer coisas diferentes. Sei lá, um exemplo disso é que a partir da Casa do Zezinho foi o primeiro lugar que me levou num teatro e depois eu me apaixonei pela arte. Foi o primeiro lugar que eu me apresentei num teatro, então, pra mim, isso é uma realização. Apresentei junto com duas irmãs, que é uma lembrança que os meus pais vão levar pro resto da vida. Hoje eu trabalho com comunicação, eu faço parte de uma grande empresa, a gente trabalha fazendo comunicações pra grande massa, mas o que a Casa do Zezinho contribuiu pra mim e me coloca como um plano de futuro é sempre olhar pra quem tá do seu lado, olhar pra sua comunidade. Eu amo o que eu faço, adoro trabalhar com comunicação, mas quero muito usar isso em prol de outras pessoas e trazer mais coisas pra dentro do nosso bairro aqui. Hoje eu faço parte também de uma associação de rua lá na Casa dos Meus Pais, hoje a gente também prega muito isso da educação, de trazer as crianças pra dentro de um lugar diferente, porque a gente sabe que hoje é o que a gente precisa dar pra receber, então acho que é muito interessante. O Zezinho pra mim é uma referência, já falei, mas gratidão, assim, eu não tenho como agradecer tudo que eu recebi daqui. Eu acho que pode passar, sei lá, 30 vidas minhas que eu não vou saber em palavras falar o quanto que eu sou grata por esse lugar. Tia Dag, as professoras com quem eu aprendi, são referências pra mim, são modelos, são pessoas que eu me espelho e que eu quero ser no futuro. Se no futuro eu for 1% das mulheres que eu já passei por aqui, eu tô feliz. Bom, Casa do Zezinho, parabéns pelos seus 30 anos, espero que venha mais 30, 60, 90. Vocês fazem a diferença na vida das pessoas, eu sou aqui, eu tô aqui pra mostrar isso pra vocês. Continua esse trabalho lindo e maravilhoso que vocês fazem pela nossa comunidade e muito obrigada por tudo, só tenho gratidão por tudo. Casa do Zezinho, 30 anos de amor pela educação. Casa do Zezinho, 30 anos de amor.